No Espírito Santo, diga Jesus, nos batiza, diga no Espírito, vou estragar, não pode ser esse aí mesmo? Pode, aqui tem um pano, nós somos como um pano, um trapo de imundície, quando somos antigamente, as pessoas, a forma de tingir um tecido, era assim, botava a tinta ali e deixava mergulhado o tecido, quando o tecido saia de lá, a propriedade, para colocar num químico para ver a propriedade, ele vai ver que o pano aqui, é tanto óleo como pano, e se fosse tinta, seria tinta, óleo e pano, não dá para distinguir um do outro, quem entendeu, diga amém, então a propriedade que um tem, o outro tem, então assim somos nós, um trapo de imundície, mas mergulhado no óleo, aleluia, este óleo do Espírito, é um rio, diga um rio, quando João Batista batizava, batizava nas águas, diga batizava nas águas, mas Jesus disse, queria nos batizar com o Espírito Santo e, e, fogo, o Espírito Santo, é o fogo de Deus, então quando você é mergulhado no, no Espírito Santo, o diabo olha para você, ele vê, fogo, sabe qual é o primeiro nome que o diabo me deu? quando eu saí para pregar? as pessoas vinham endemoniadas, marcavam hora para, os desafios, nós sempre fizemos desafio, o diabo com hora marcada, vinham os macumbeiros, o feiticeiro, um dia trouxeram duas mulheres endemoniadas de agudo, e disse, já foi em tudo que é igreja e tal, aí, o pessoal, nós queremos me levar lá, vocês podem levar, eu começo às três horas em ponto, manda o diabo me esperar às três horas, não chego nem antes, nem depois, quando eles falaram, vão levar lá, o diabo disse, não, no homem do Espírito Santo, não, o diabo, sabe, quem é, do Espírito Santo, e quem é, só da água, e quem é, só de cinza, você tem uma identidade, no mundo espiritual, aleluia, isso é muito importante, diga o que é importante, pode sentar um pouquinho mais, café esfriou, mas a gente também, então, diga comigo, eu posso ser batizado no Espírito Santo, eu posso ter um pouco do Espírito Santo, diga, eu posso, estar sempre mergulhado, estar sempre mergulhado, enxergado, e já vou adiantar para você, a palavra mergulhar, diga mergulhar, em inglês é sucking, os americanos tem o costume de ficar duas, três horas, com aquela música, bota aquela legal aí, bota a música lá, deita no sofá, hoje no Canadá, tem um encontro, onde alguns estão deitados, em uma, em uma, em uma almofada, e eles ficam ali deitados, esp, esquece quem está lá perto, se ele sente vontade, vai lá, de dançar, aleluia, aleluia, se entrega, mergulha, pouco importa se alguém está olhando, vamos para o meu povo aqui, dá uma mergulhada aí, estou com vergonha, diga aleluia, mergulhar, duas horas, ficar na presença, contemplando, não se preocupa com a mente, o que vai estar pensando, ou bolando, ou estudando, é o momento de, eu chamo de, namorar Deus, diga lá, namorar, então aqui escuta bem, vou começar quatro fases agora, diga primeiro, conhecer, amigo, depois, namoro, depois, noivado, depois casamento, um,